Em 97, o Querish entregou 16 carros gol zerinho e veja quem já vai começar o ano novo com um bonito golaço zerinho na garagem. Os contemplados de dezembro foram o Sr. Clemente Licino Machado de Blumenau e o Sr. Antônio Francisco de Faria de Viguaçu. Faça como eles. Em 98, faça sua sorte brilhar também. Você pode ser um dos felizes ganhadores. Compre e concorra. São dois carros gol zerinho todo mês. Prêmio Querish é prêmio entregue.